Olá amigos da 12 Intes Brasil, trazendo um disco aqui para quem gosta de freestyle, mais conhecido como funk melody, e esse aqui não precisa nem comentar muita coisa, porque esse é clássico, eterno, Lil Suzy, Take Me In Your Arms, disponível na 12 Intes Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL